É isso aí, aquele tipo de lista que eu sei que você tá esperando, que eu sei que você gosta. Eu, particularmente, sou muito fã de filme de suspense criminal, suspense policial. Então deixa nos comentários se vocês gostam dessa temática, porque eu quero compartilhar esse listaço com vocês, beleza? Fala aí, pessoal! Tudo bem com vocês? Comigo tudo muito bem? Meu nome é Dimas. E vocês estão em mais um Invasão. Dimas, é que é muito prazer, meus amigos, que eu estou aqui mais uma vez pra compartilhar uma lista de filmes muito bons de suspense criminal, suspense policial. E um tanto fora do convencional, né? Tem muitos filmes diferentes aqui nessa lista. Vou sair um pouco daquela mesmice, né? Do Zodíaco, do Seven, que são filmes maravilhosos, que eu sempre falo também. Mas eu venho tentar fazer uma lista um tanto não convencional. É por isso que eu preciso que você deixe aquele like, que é aquele like que fortalece o nosso canal, ajuda o nosso canal a continuar crescendo aqui. É por isso que eu vou começar com o primeiro deles, que se chama O Assassino em Mim. É um filme que está disponível na HBO Max. É um filme diferentão, com uma temática muito interessante, que me surpreendeu muito, principalmente por se passar na década de 50, né? Tudo foi muito bem criado ali, tudo muito bem reproduzido nessa década, né? E nós temos aqui o Casey Affleck interpretando um detetive. Eu não sou tão fã dele, pessoal, mas aqui ele combinou demais com o papel. Aqui ele realmente mandou bem demais. Eu preciso destacar que a atuação dele está perfeita nesse papel. Ele é um cara meio misterioso, detetive que ele fica incumbido por investigar uma determinada coisa, envolvendo algo. E ele acaba se envolvendo com uma garota de programa, interpretada pela maravilhosa Jessica Alba. Meu, que mulher maravilhosa, né? E ele acaba se envolvendo com ela e tudo. E ali o filme vai trazendo algumas revelações em torno da verdadeira personalidade desse detetive e também das verdadeiras intenções dele, né? Ele acaba se revelando uma pessoa completamente diferente. É um filme expositivo, que tem umas cenas explícitas de violência e tem, assim, cenas de, né? Aquela coisinha, né? O sapeca é... Ah, tem umas ceninhas de sexo, tem umas ceninhas meio picantes, por isso que eu já falo pra você tirarem as crianças da sala. Mas é um filme muito diferente. A trilha sonora em jazz, em blues, meu. Às vezes o tom, assim, fica um pouco mais leve, sabe? Ao mesmo tempo trazendo aquele senso de urgência. Um final que é um meio apressado, é um final meio apressado. Mas o filme funciona muito bem dentro da proposta e vale a pena demais assistir na HBO Max esse filmão, na minha opinião. O próximo também é um filme diferente, muito bom, esquecido pelas pessoas, se chama O Cliente. O Cliente, sim, o clássico, de 1994, com o Susan Sarandon, com o Tommy Lee Jones, entre vários outros atores incríveis, né? Esse filme tem uma história muito tensa e está disponível na Star Plus. Então, se você quer Star Plus, deixa nos comentários, que eu adoro falar de Star Plus. Esse filme é muito legal e tem uma história muito tensa porque conta a história sobre dois garotos, na verdade, que eles acabam testemunhando um suicídio de um cara ali, um advogado que ele sabia de coisas ligadas à máfia. E ele morreu com um segredo, só que antes ele contou algumas coisas para o menino mais velho. E o menino mais velho acabou levando isso com ele, escondendo esse segredo. E agora a vida desse menino será virada de ponta cabeça, justamente porque ele vai sofrer algumas perseguições por conta de várias pessoas, ao mesmo tempo que ele será protegido por uma outra pessoa. Muito interessante, muita gente boa até certo ponto. É ali vocês têm que assistir o filme para entender toda a reviravolta que tem em torno desse filme, que tem matemática e uma narrativa muito, mas muito, muito interessante, que vai te prender muito do início ao fim. O Cliente é um baita filmaço dos anos 90, que vale a pena demais conferir na Star Plus. O próximo é um clássico moderno também, de 2001. Estou falando do filme Jogo de Espiões. É um filme que eu gosto muito, que tem o Robert Redford e também tem o Brad Pitt. Eles estão numa sinergia muito, mas muito bacana aqui. E o Brad Pitt interpreta Tom, que é um cara da CIA, ele trabalha ali em campo, é um cara cheio de energia. Ele acaba passando por uma situação muito complicada, especialmente na China. E o Robert Redford interpreta o cara que foi o ex-mentor dele. E agora ele quer ajudar esse pupilo. E aos poucos, em torno da narrativa, você vai recebendo alguns flashbacks a respeito de algumas outras missões que eles fizeram juntos. E agora tudo o que vai acontecer para esse cara ser resgatado, se ele será ou não. É um filme muito bom. A produção desse filme é de encher os olhos. Locações incríveis, cenas de explosão, tudo que tem direito. Que um bom filme de suspense, com uma pitada de ação e um suspense policial muito bom. Pessoal, está na Amazon Prime Video e vale a pena demais. Jogo de Espiões é um filme que eu simplesmente adoro. Tem 88% de aceitação de público. Assistam agora, caso vocês não tenham visto. Jogo de Espiões na Amazon Prime Video. E agora vem de Netflix. Mas o que tem que vir primeiro é o seu like. Então se você chegou até esse ponto do vídeo, eu acho que eu estou te ajudando. Pelo menos assim eu espero. Então esquenta a mão naquele like, porque o like ajuda demais o nosso canal a continuar sobrevivendo. E também se inscrevam nesse canal, pessoal. Estou aqui todos os dias da semana, dando dicas sobre filmes e séries para vocês, beleza? O próximo é da Netflix e se chama Seu Filho. Esse filme é muito pesado. É um dos mais pesados. Tem uma carga emocional muito grande em torno desse filme. Ele está na Netflix. É um filme de 2018. Com interpretações maravilhosas. E conta uma história muito, mas muito tensa. Sobre um cirurgião, né? Um cara é um cirurgião muito conhecido já. Muito famoso. Ele tem uma vida muito bem sucedida. Ele é bem sucedido. Só que o seu filho sofre um ataque. Ele é espancado. E ele fica à beira da morte ali. E a vida desse cirurgião muda completamente, porque ele decide ir atrás de quem fez isso. Decide buscar vingança com as próprias mãos. Ao mesmo tempo que entender o que aconteceu e por que foi feito aquilo. Logicamente, o filme terão algumas reviravoltas. Um tanto pesadas. E aí não falarei demais, porque você tem que assistir para entender. O filme é intimista. Tem algumas barriguinhas. Alguns momentos é um pouquinho mais lento. Mas a proposta do filme é não correr. O filme é muito bom. Só que ele é bem pesadinho. Especialmente no ato final. Então, se você quer um filme mais pesadinho. Suspense criminal. Muito bom. Na Netflix. Seu Filho. Do ano de 2018. Assistam lá que vocês vão gostar. E o próximo é um filme que eu coloquei numa lista há um tempo atrás. Logo quando ele chegou na Netflix. E ninguém deu muita atenção, pessoal. Mas eu vou repetir esse filme aqui. Porque esse filme é um clássico também. Esquecido. Completamente esquecido. Maravilhoso. Com Johnny Depp e Al Patino. Eu estou falando de Donnie Brasco. Donnie Brasco é um baita filme de máfia. Que conta uma história muito, mas muito interessante. E é baseado numa história real. Incrivelmente uma história real, pessoal. A história é sobre Joe Epstone, né? Que ele acaba se infiltrando na máfia. Como Donnie Brasco. E ele acaba pegando uma amizade muito grande. Com um mafioso muito perigoso. Muito conhecido. Que é o Left, né? Um mafioso veterano interpretado pelo Al Patino. Ele tem que fazer uma investigação junto ao FBI, né? O Joe Epstone, que é interpretado pelo Johnny Depp. Só que ele acaba ficando dividido com o tempo em algumas situações. Porque ele começa a ficar muito amigo desse cara. Ele acaba sendo muito amigo desse cara. Acaba se afeiçoando com o modelo de vida. Com o estilo de algumas coisas que acabam acontecendo ali. E logicamente tudo vai ficando cada vez mais tenso. E o filme vai demonstrando ali um roteiro muito inteligente. Com diálogos muito bons. Que vai te prender também do início ao fim. Com uma produção muito boa. E logicamente nós não temos nem apresentações, né pessoal? Johnny Depp com o Al Patino não podia dar em algo mais sensacional do que esse filme. Que tem mais de 80% de aceitação de público. E está disponível na Netflix. Uma bela produção para você assistir Donnie Brasco. Assistam que vocês vão gostar demais, pessoal. Ao mesmo tempo que vocês em alguns momentos vão tirar uma risadinha com esse filme. Tem uns momentos leves. Tem momentos muito tensos. E é um ótimo suspense criminal que você tem que assistir na Netflix. Gostaram dessa lista? Deixe nos comentários se sim. Deixe também a sua opinião de um bom suspense criminal, suspense policial. Que não sejam os mais convencionais. A gente cria uma comunidade muito interessante nesse canal. E listas imensas também as pessoas vão postando nos comentários. Eu acho isso muito bacana, pessoal. Beijão no coração de todos. Até o próximo vídeo e é nóis!